Gente, vou só mostrar pra vocês aqui primeiro, olha, um bambu tratado e um verniz. É verniz. É um verniz, tá? Verniz. Que você já vê aqui a dureza dele, que é uma coisa impressionante, tá? Isso aqui é um resto de uma estrutura que ele fez. Uma estrutura acústica que você falou, né? É, foi um forro acústico que ele fez recentemente. Tá, então vamos lá. Aqui algumas peças, né, na linha do uso do bambu. E a gente tem a conexão de duas espécies, o bambu gigante, que é esse mais encorpado, e o cana-da-índia, né, com sistemas de encaixe. Esse é o cana-da-índia? Esse é o cana-da-índia. Ah, tá. Na minha pesquisa, né, e acabou que o bambu trouxe pra mim, né, o meu mestrado, enfim, toda a pesquisa vinculada à academia, né, tá... Sim, a coisa formal. É, aquela coisa formal, tá muito ali conectado com esse vegetal que é o bambu.